Ação, paixão e sonho. É assim que vejo a vida e a política. Sem ação, sem determinação, nada muda. Mas na ação devemos pôr a alma, o coração, os sentimentos. É preciso paixão e emoção para criar uma sociedade fraterna, desenvolvida, solidária e segura. E quem não sonha e ambiciona uma vida melhor, um país melhor, acaba preso na mesmice, no comodismo e na mediocridade. Vamos levar a nossa ação e a nossa paixão às ruas, em defesa dos direitos do nosso povo trabalhador.